Olá, queridos e queridas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém? Antes de irmos para a oração do dia de hoje, peço que já deixe seu like e também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas orações todos os dias. Oração do amor infinito de Deus Ó bendito Deus e querido Pai Eterno de poder e graça Bom dia, Espírito Santo de Deus Quero iniciar mais um dia, meu Senhor, agradecendo por ter o Teu grande amor porque sem Ele eu nada sou e nada tenho, meu Deus de amor Peço agora, meu Pai, que venha guiar-me, meu Senhor, em tudo que eu fizer nesse dia E também esteja à frente, iluminando todos os meus passos Venha mostrar-me o melhor caminho a seguir todos os dias da minha vida Peço que traga a Tua mudança em mim, meu Deus Venha restaurar todo o meu ser nessa hora E nos inunda com pensamentos de amor e vitórias a todo momento E renova minha fé para honrar e glorificar o Teu nome É o que eu peço no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Amém e assim seja, aleluia e graças a Deus Se você realmente gostou dessa oração de hoje Não se esqueça de deixar o seu like E compartilhar esse vídeo com as pessoas que precisam muito dessa oração nesse momento Também se inscreve em nosso canal E ative o sininho para receber nossas orações todos os dias Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo Que iremos orar por sua vida e sua família Deus te abençoe muito em nome de Jesus Cristo E até a próxima oração poderosa Se Deus assim o permitir